O Superior Tribunal de Justiça está oferecendo cursos à distância do programa Conexão Cidadã. Os cursos são de graça e abertos ao público. Nós vamos oferecer à comunidade, a advogados, dante-direito, cidadãos em geral, cursos, conhecimentos que revelam aí muito daquilo que o STJ é e que às vezes as pessoas não conhecem ou não sabem a respeito do próprio STJ e ferramentas importantes na interação com o tribunal, como a ferramenta de pesquisa de jurisprudência e o peticionamento eletrônico, o sistema de peticionamento eletrônico muito importante para o advogado. Serão oferecidos cinco cursos. Introdução à Gestão Socioambiental, que será realizado entre os dias 6 e 24 de junho. STJ História, Competências e Organização Interna, do dia 20 de junho a 15 de julho. Jurisprudência do STJ a seu alcance, entre os dias 4 a 29 de julho. Novo Código de Processo Civil, Impactos Jurisdicional do STJ nos meses de outubro e novembro. E dominando a petição eletrônica no STJ também nos meses de outubro e novembro. As inscrições serão abertas sempre duas semanas antes do início do curso. Para mais informações, é só acessar o site stj.jus.br. Fique atento, pois as vagas são limitadas. A partir da inscrição no curso, o aluno vai ter acesso a todo o conteúdo, que são apresentações, vídeos, fotos, enfim, todo o material virtual, né? E ele tem acesso, ele estuda esse conteúdo e vai realizando algumas atividades avaliativas. Geralmente são questionários. Havendo alguma dúvida, ele poderá contar com o suporte de um tutor, que é um servidor do tribunal, que vai estar à disposição. Para ter direito ao certificado, ele tem que ter cumprido pelo menos 70% na pontuação total do curso. Legenda Adriana Zanotto